Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar com a nossa campanha aqui. Não está tão bem, não está tão ruim. E é isso. O lado bom é que a gente vai poder declarar a guerra em Jhompur agora. Poderia deixar somente sete regimentos aqui, vim cuidar desses caras. Mas não é, o Aki, depois a gente cuidar desses caras. Está tendo problemas aqui, né? Tudo bem. Vamos lá. Rebeliões aqui e aqui. E o conflito interno vindo cada vez mais próximo. Deus do céu. Eu não quero muito pegar isso aqui, de uma vez por todos. Eu não quero deixar esse forte cair, que seria bem ruim. Posso declarar a guerra em Jhompur. Vamos fazer isso. Rides Away. Uou, o Shogatai não vem. Uau, isso é ótimo. Uau, isso é muito bom. Isso é extraordinário. Meu Deus, isso é muito bom. Cuidado dessas rebeliões aqui em cima. Eu nem acredito que o Shogatai não vem. E eu preocupado com o Shogatai esse tempo todo. Isso aqui vai demorar anos pra cair. Vou tirar esses rendimentos. Vou lidar com isso aqui. Espera, isso aqui é um Forte Level 3. De fato, eu preciso dos meus canhões aqui. Seria interessante quando você fizesse essa passagem assim. Você pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Os caras aqui embaixo já estão postos. Você precisa esperar passar o ano. Na verdade, já passou. Eu quero... Meu cara de Doid Siege. Pode ser você. Ming. Nope. Agora Ming não. Ok. É isso. Era só isso que eu precisava. Vamos sair do menos. Três aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Junior, você tem exército? Não. Perfeito. Era exatamente isso que eu precisava. Revoltas everywhere. Meu um canhão. Um canhão. Um canhão vem pra cá. Um canhão vem pra cá. define, cara. Ou você é meu rival. Não é. Para com isso aí, pô. Para de zoeira aí. Aí eu vou ter que reunir. Um canhão. Um canhão. Aparatista febão tá fazendo os governos infinitos. Again, whatever. Bing. Ninguém se importa com você. Só preciso que essas sigas aconteçam agora Realmente só preciso que essas sigas aconteçam E é isso galera É isso Não me interessa se tudo explodir E tudo tá pra explodir Não me interessa O importante é que vai dar certo Deus do céu Olha isso aqui Olha isso aqui É Ninguém falou que A nação tinha que terminar inteira Ninguém falou isso Todos vocês Essa paz aqui Já tá em the bag Só preciso que você agora caia E é isso Os canhões estão chegando ali Deixa eu colocar o cara de dois seed aqui O que eu vou colocar Sei lá Eu preciso clicar aqui agora Hello there Agora vai galera Agora vai Agora vai O capitão sumiu Ah rebeliões Tonei Nunca me importei com rebeliões Ok Ah galera Tira os seus cores aqui de mim Deixa eu formar prestígio Aqui também Aqui também E aqui E aqui E aqui Pronto É isso E grana Se grana não vai rolar Tchau Tchau Hello there Vamos ver se Tá tudo pra conquista 3 air of the timur Cadê a conquista Tique mensal Hello There Print screen Print screen É isso galera É isso Deu certo Tá aqui Nossa fucking conquista 1548 Bem em cima da hora Vassalos extremamente Leais até Né Mas deu certo Só pra relembrar Vamos ver aqui de novo galera Nossa conquista Nós começamos com o Afeganistão né Ele é um dos vassalos Dos timurides Então Nós tivemos que nos libertar E depois nós fomos expandindo Libertamos Pundiab Pegamos dele Formamos os Mugaus 1470 mais ou menos Continuamos a expansão Ainda não estávamos tão agressivos assim A gente começou a ficar bem agressivo Na hora que meu War some Aqui Meu War dá uma sumida Aí eu começo a ser mais agressivo Porque senão não ia dar tempo Isso aqui Ainda não é meu Tá Aliás Já é meu vassalos Sim Já tô atacando o V.D.E.N.G E aqui o V.D.E.N.G Vai sumir bem rápido É isso galera Deu certo Eu não colocava fé Nenhuma Mas tá aqui Um dos Uma das conquistas mais Difíceis do jogo Galera Uma das conquistas mais difíceis do jogo Considerado Por vários Só pra gente ter uma ideia Total de 1894 De desenvolvimento Na verdade dá um pouco mais do que isso Mas é porque grande parte dela tá nos vassalos Olha só 1420 Mais 110 Dá 1530 1530 Isso aqui dá Praticamente 1700 Praticamente 1700 1870 Vai Só pra arredondar 1950 1950 Mas sei lá 300 Vai pra 2250 2440 2490 2500 De desenvolvimento Mais ou menos Pra ter isso aqui tudo Tá galera Foi bacana Foi bacana Foi desafiador Sem os vassalos aqui no final Eu não teria conseguido Tá Não teria conseguido Sem libertar Bangle também Eu não teria conseguido Bangle foi uma sacada Muito grande aqui da série Galera é isso Espero que vocês tenham gostado Meu nome É o Aka Mais uma campanha Que a gente terminou aqui Aquele abraço Até mais Tchau tchau Te vejo na próxima Tchau